Porque com certeza nós temos entrevista aqui na... vindo aqui pela frente e hoje com muito respeito, carinho e admiração eu acredito que pela primeira vez recebo aqui no estúdio da Rádio do Metrô os guris do Samba Pocket, cara! E aí, gurizada, como é que estão, gurizes? É, de certo. Deixar agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, contando um pouco da nossa história nesses... Começamos cinco anos, né, de existência agora. Só cinco anos, não pode. Tá tudo errado. Grupo cinco anos, mas não vou falar com a idade da rapaziada, né, cinco anos de existência, né, já a gente veio lá da Zona Leste, do Paternão, lá da São José, e dizer que a gente tá muito feliz de estar aqui, batendo esse papo com vocês aqui. Que demais, cara. Samba Pocket, pra quem não conhece aí, eles mandam prender e mandam soltar lá na Zona Leste de Porto Alegre, cara, da parte de baixo à parte de cima, de... é tipo o sinal da cruz, mano. Já foi lá só como é que é, né, Zé? Ah, mano, eles mandam lá, cara, mandam. Chegou na Zona Leste ali perto do... Mano, chegou perto da Igreja São Jorge, até o terminal que tem lá do... do terminal, sei lá que triângulo aquele ali, pra cima, mano. É tudo... é tudo o Júri de Santos Guri, né? É a impressão minha. Ó, eu tô enganado. Um pouquinho, ó. Um pouquinho? Um pouquinho, um pouquinho. Vocês vão achar que é verdade. É, que barbaridade. Tá ruim de pegar o cachê dos Guri, por isso que eles nunca vieram aqui no estúdio da Rádio, Nova Metrô, cara, só jogador caro. Então, antes de mais nada, por mais que eu saiba que nós estamos desprovido de cordas no momento, e acontece, né? Mas eu queria... Eu queria que, antes de mais nada, apresente o grupo. Quem são? Quem são... Quem é a formação agora do grupo Samba Pogged? A formação atual, né? Como eu te falei no começo ali, tá eu, o Alessandro aqui, o Zigo, né? Deixa eu pegar e mostrar aqui pro pessoal que tá ligado aqui com a gente na programação, que tá nessa câmera aqui. Quem é esse menininho de óculos ali, ó? É, o Alessandro Martins, Zigo Paquetá, Tantã, menino da Saldanha lá. É, o Zigo Paquetá. É, o nosso amigo com a gente, e o Luiz Wagner também, que eles acompanham a gente, que é competente também. A Luiz Wagner tem um sobrenomezinho pesado, tem um nomezinho pesado, nome e sobrenome pesado, né, cara? É, olha o seguinte, eu tenho que trazer ele, mas fazer uma entrevista aqui, ele tem uma parada dele também, trazer ele, tem uma parada dele também, que ele faz uma carreira sola. Um sonhador, eu diria, um sonhador. Tá, mas ele vem na pegada do Luiz Wagner, aquele Luiz Wagner, ou não? É, ele é mais, é, pagode mesmo, sabe, né? Ah, tá, entendi. Tem o Jair, né, que tá com um compromisso hoje, que não pôde vir, que é o nosso violonista, né? Aham. Ele deu, na realidade, deu tudo errado, deu tudo certo ao mesmo tempo. Aí, o outro menino que eu me substituí também, deu problema com a esposa dele, mas a gente veio aqui pra, pra ter essa ideia com vocês, né? Tu sabe que depois que aconteceu, vocês devem ter visto ali aquele rolo todo que deu com a questão do Yuri, né? Lá da Isa, lá e tudo mais. Eu quero que tu apresente também aquele rapaz que tá lá no canto lá, que senão vai dar problema, né, mano? Nego Pet, amigo nosso aí, veio presidir a gente. Nego? Nego Pet. Pet. Ih, jogador. Esse aí, da comunidade Campo da Tuca, veio representar aí. Caramba, cara, da Tuca. É. Que demais, cara. Saldanha. Furo campeão, né? Furo campeão, né? Furo campeão. É, da Copacidade Internacional. É, da Popular do Inter. É, ele faz um bolo, né? Eclético ele. Que legal, cara. E antes de mais nada, sai na capelinha alguma coisa só pra me obrigar a querer tomar uma coisinha agora, detalhe. Sai do semacórdia. Ai, ai, ai. Claro que sai, claro que sai. Claro que sai. Quando eu te beijei, perdi o chão. E a minha pele arrepiou. E a minha maradidura passou. Você me desmoronou. Não consigo acreditar que o cara mais solteiro tá pensando em se casar. Quando eu te beijei, perdi o chão, meu bebê. E a minha pele arrepiou. E a minha maradidura passou. Você me desmoronou. Não consigo acreditar que o cara mais solteiro tá pensando em se casar, meu bebê. É. Tá aí, cara. Os guris, cara. Os guris do Partenon estão no estúdio da Rádio Nova Metrô nessa sexta-feira, dia 30 de agosto. E já tem mensagem chegando aqui de um rapaz aí que começou a carreira dele faz pouco tempo aí. Tá começando, acho que faz uns dois ou três meses que tá no pagode. Chamado Ronaldinho Black ali, que faz um pagode ali pelo centro, cara. O centro. Um abraço, meu senhor. Tá aí. Alô, Samba Pocket. Lá no centro, lá ele que, mano, sabe, né? Não é só lá agora, né? A Lina Olaf Black é com ele agora ali também, né? Expandiu o negócio. Expandiu, cara. Abraço, Ronaldinho. Samba Pocket. Dono da Zona Leste, cara. É sobre isso que eu tô falando, cara. É sobre a comunidade aí que toma conta de tudo. E tem uma mensagem. Deixa eu ler um pouco de mensagem. Até porque a audiência também sempre tem prioridade. É, tem umas vadosas aí, hein? Se liga aí. Tá, vamos dar uma olhada aqui, então. O meu problema é que eu não tomei meu controlado e eu não tenho filtro, né, cara? Mas tem mensagem aqui, chegando aqui da... Tem a Williams do Cavaco, tem o Matheus ligado com a gente, o Luan Fialho ligado conosco. É, Bibituba. Ah, meu Deus. Vamos, Luan. É, vamos se ligar aí. Aquela datinha na galeria. A data na galeria. É, a datinha na galeria pros guris. Vamos se ligar aí. O dia das cobranças. É. Hoje a gente botar os pelos no i. Se ligar aí. Vamos ver quem mais tá aqui ligado com a gente na programação aqui, cara. Tem o Ted Black mandando aqui, ó. Vamos lá, né, rapaziada. Boa entrevista pra vocês. Música nosso também. Música nosso. É. Tá aí ligado com a gente. Tem o Wagner do Sambatê, cara. O Sambatê também aí que roda por todos os cantos. Me parabenizando aqui. Que é um monte de alface, né? Nossa, paciência. Abraço, meu velho. Diz ele que joga no gol, né, cara? Diz ele, né? Tá aí ligado aqui com a gente. Obrigado, viu, meu irmão? Um grande beijo pra ti e pra toda a tua família. A gente gosta de ti demais, cara. E o Wagner, pouca gente sabe, mas o Wagner eu conheço ele. Eu truquei, botei no meu colo, né, cara? Eu gosto de te ajudar os caras também, né? Botei, botei. O Wagner eu botei no meu colo porque a avó dele é vizinha lá de casa, lá na cruzeira, lá, cara. A falecida avó dele. Então, conheça ele desde pequenininho. E ele já foi pequeno. Pode estar aí ligado com a gente na programação. Vamos ver quem é mais aqui. O Ronaldinho falando aqui, Samba, tá? Da Zona Leste. O Leonardo. O Léo, cara, que é lá do Partenon também aí, ó. Falando aqui, boa tarde, Zé. Me parabenizando aqui pelo meu aniversário. E boa tarde, Zé, pros guris do Samba Pocket. Conheço eles aqui do Partenon. Ah, tamo junto, Zé. É nóis. Olha aí, ó. Alô, Plaqueta. Alô, Luiz Wagner, o melhor sambista da Zona Leste. Tá aí, ó. É, 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 é. É, 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 é o que a gente fala, Zé. Tá, isso aí. É, é, é. Eu sou o melhor, né? Portela2604. Parabéns, meu love, pelo teu aniver. E não é pra mim, mano. Não, não. Não, não. Eu sou de outubro. Vai. O meu é só no coração do Cristo. Tá. Tá bom. Eu só transmito. O Negueba que tá aqui ligado também, que daqui a pouco o pagode VIP está chegando. Bora, meu povo. Ah, e um abraço enorme pros meninos. Eu acho que é pra mim. Ah, Portela. Dani Portela, cara. Agora que eu fui ver a professora Dani Portela, cara. É minha. É tudo diferente da verdade. Não, cara, é Instagram, cara. Instagram eles me derrubam, que até o cara sabe. Os caras botam underline, botam isso, botam aquilo outro. Nunca sei, cara, quem é quem. Meu, muita gente mandando mensagem. Manda um abraço pra essa rapaziada Wagner do Sambatia, que pediu pra vocês mandarem um abraço aí. É nóis. Um abraço, velho. Um abraço. Luan Fialho, um abraço pro Zé, filósofo do Samba. Ah, mas daí é esquerdo, né? É. Ai, ai, cara. Meu, então vamos lá, cara. Deixa eu conhecer um pouco da história de vocês, velho. Samba Pocket tem cinco anos de existência, né, cara? Mas eu sempre falo uma parada que eu tava falando aqui anteriormente, né? A Rádio 9 Metrô, quando foi... Eu sempre gosto de dizer essa história. Não é nada partidária, né? Vamos deixar bem claro. Que com o fim da existência das rádios... Vocês não sabem porque vocês são tudo novinhos, nem chegaram aos 30, mas eu vou contar pra vocês essa história aí. Com o fim das rádios FM no ano de 2015, não teve mais rádio FM pra segurar o samba e o pagode em Porto Alegre. Ponto final. É estatístico. O Júnior Belo veio trazer na Rádio 9 Metrô, onde a gente sempre preconizou o samba gaúcho, sabe? Só que, lamentavelmente, Ferrugem meteu o pé aqui na porta da rádio e virou do avesso aqui a parada, que ela virou nacional. Mas por que eu gosto de dizer isso? Porque eu, particularmente, como eu já posso entregar a minha idade, porque eu tenho 42 anos, já sou avô, sou castrado. Peguei... E eu peguei uma época muito de ouro, mano, chamado Samba Sul, sabe? Onde vinham os frentes e a cozinha era toda nossa. A harmonia era nossa. Então eu sempre gosto de enaltecer os artistas nossos, assim como vocês. E eu acredito que cada um de vocês tem uma história no pagode gaúcho, não tão somente com o Samba Pocket. E eu queria que vocês contassem como é que foi essa... Por onde já passaram, se é só o Samba Pocket, antes era só em casa. Como é que é essa história? Não, na realidade, tipo, nós todos aqui já participamos de algum grupo antes. Eu tive um grupo antigamente que o Wagner tava comigo, que era o Oceano Sujeito, que também era o nosso... Como é que era o nome do grupo? O Oceano Sujeito era eu, o Demetrio Boêmio tocava comigo. Mentira! Ed Gomes, Guga, uma galera que depois comprou outros grupos. Que legal, cara. Olha aí, viu? Não dá pra deixar passar batido isso, mano. E depois, um tempo, quando eu saí de lá, virei músico para outros grupos. Com uma época, a música do Experimenta, trabalhei com o Alex Samba. Mentira! Sim. Experimenta com o Baiano. Eu fui para o Baiano, fui para o Gideon, uma rapaziada lá que me ajudou bastante também. Na época também era o grupo do Wilson, o Wilson era do Experimenta. Ele foi o formador dessa banda, não sabe? É, o Wilson. O Wilson, chocolate? É, o rei. O Wilson, o rei. O rei delas. O rei delas, é. E daí, depois de um tempo, a gente tocando com a galera aí, e depois, com essa ideia de ter o Samba Fox, porque na realidade, a rapaziada estava meio parada, né? Então, tipo, ah, vamos tocar no aniversário do amigo nosso, pegava um e o outro, mas sem assim, querer ser banda, assim, é só aquela coisa mais para juntar a galera que estava parada. A resenha do Partenon. É, daí com o tempo foi ficando mais séria, né? Então, a gente está aí cinco anos já, mas todos aqui já tiveram o Zico TV História para poder contar um pouco da história. Ah, a minha história começa lá desde o Piá, no Bar do Floriano, lá. Quando meu pai tocava lá, eu era... Bar do Floriano no centro? Não, no Morro, no São José, lá. Ah, no Morro. No Escópio. Lá, eu comecei a ficar do lado do meu pai, lá desde o Piázinho, entendeu? Aí, meu pai largou no meu colo, assim, toca o cavaquinho. Não, não gosto do cavaquinho, gosto do ouro de bater. Aí, hoje em dia, eu me arrependo, sabe? Mas eu comecei a tocar em banda de pagode com oito anos de idade, cara. Comecei a tocar no grupo de Subestima, né? Minha mãe tinha que ir junto dos shows ainda para me acompanhar, né? Aí, depois, saí do Subestima, entrei para a roda de cima do Borel. Entendeu? Boa. Aí, em 2019, o Jairão me fez o convite, ah, Zico, vamos tocar no Samba Pocket. Olha só, não, ele foi viajar para o Rio de Janeiro, daí eu ia quebrar um galho para ele no final de semana, né? Aí, na segunda, ele já desceu no Rio de Janeiro, já fechei o contrato com os guris. Na realidade, a gente sempre teve uma coisinha de pegar a pessoa que era lá da nossa comunidade mesmo para tocar, entendeu? Sim, isso. Porque, às vezes, tivemos que pegar um de cada canto até para... Até para o ensaio, né? É, então, a gente ia sempre, ah, vou pegar meus amigos que estão mais perto para a gente poder tocar junto, assim. Mas foi bem espetencioso, nada assim. Aí, começou a começar, o Wilson, né? Que é meio, sabe como é que ele é, né? É meio na frente. Aí, ah, vamos gravar um audiovisual. Ah, cara, um audiovisual de grana, né? Sabe que é difícil. Tá maluco. A gente acabou gravando, quem produziu a parte do áudio foi o Paulo Prata lá, o Paulo, o Batata também fez a parte de áudio, o Dennis, essa rapaziada que fez para a gente. O Dennis também junto? Que legal, cara. O Dennis, a gente fez bastante, a gente fez lá, custamos todo o audiovisual, né? Foi difícil, mas conseguimos fazer. E estamos aí, o Alessandro também teve... Tá, mas só pegando o ganchinho dessa parada, o audiovisual foi gravado, inclusive, onde? A gente gravou lá na casa de um amigo nosso, pegamos galera, fizemos... No Partenon? É, a gente fez tudo, a gente fez tudo, a gente... Eu não vi isso, cara. Quando eu estarei no YouTube, botar a Samba Pocket ali, o audiovisual foi parecido. Ficou bem legal, até a gente gravou oito faixas, só que eram regravações, né? A gente gravou músicas do Pige do Bis, gravamos músicas do Pagode, gravamos o Tcherry, gravamos o Tcherry, gravamos o Tcherry também, foram oito faixas que a gente gravou. E na realidade, daquele audiovisual, a gente conseguiu alcançar bastante lugares, assim, sabe? Tocou em bastante lugares, porque é difícil, né? Entrar às vezes em certos lugares, não tem material, né? E tendo material também, é difícil também, cara. É muito difícil, a gente tenta, às vezes, e até eu vou contar mais rapidinho, que não queria me prolongar muito, que uma vez uma pessoa... Falei, bah, cara, a gente podia tocar e se apresentar, né? Pô, cara, manda teu material e, pô, mandei tudo o que eu tinha de melhor da banda, assim, o cara nunca mais me respondeu, velho. Sendo que nada conta, né? Respeito, sendo que tem muitas bandas que tocam no lugar e não tem... Sabe? Mas, enfim, o cara respeita, né? É, cara, eu costumo dizer, eu sou bem... Ainda mais agora, né? Agora que eu tenho 42 anos, castrado, vou, ó. E não tenho mais mãe de santa, mas eu tô me governando também na religião, Então, posso ser polêmico e depois a gente vê o que acontece. Mas a gente sabe que existe uma bolha em Porto Alegre, saca? E, tipo, eu super entendo o lado do... Porque eu tenho amigos que são vocês, obviamente, e eu também tenho amigos do lado do... Também dos caras que contratam e tudo mais. E é inegável que tem uma bolha, né? Não tem como negar, todo mundo sabe disso já, né? E tem a questão dos caras, mano, Ah, vou trazer esse aqui, porque esse aqui me traz mais público. Porque a gente sabe que no final, cara, Quem mais ganha é o dono da Copa. Ponto final. Entende? E, cara, é uma coisa que eu mais... A gente sempre preconiza aqui na questão do samba gaúcho e a questão da união. Porque eu acho que o momento, cara, é que acabarem as vaidades. E naquela parada que aconteceu com o Wilson Chocolate, no tempo que eu tava como produtor da rádio, Que eu pedia... Meu, eu pedia apenas... Eu acho que vocês vão lembrar disso. Meu, eu pedia quando eu tava com os grupos da Rádio Off-Metro, Que fazem parte aqui do projeto. Eu pedia 15 minutos. Meu, eu só quero 15 minutos pros artistas de fora Entrarem no cenário, mostrar a verdade deles. E é só isso, mano. Eu só quero 15 minutos. E eu acho que o momento que o pessoal aqui começar a compreender os grupos, Os grupos de pagode, Que geralmente estão na... Tô girando, que tem seu semanal. E daqui a pouco fazer esse intercâmbio. Não deva nem o meu, né, obviamente. Mas era um presente de Natal que eu... De Natal. De aniversário que eu queria. Um presente de aniversário que eu queria dos grupos de pagode. Era isso, mano. Bom, mano, vou trazer... Eu tenho o meu semanal aqui. O Samba Pox tinha um semanal no lugar tal ali no Partenon. Vai receber a banda do... Sei lá, do Pet. E vice-versa ter essas trocas, sabe, mano? Porque se já tem já essa parada de casa noturna, Porque os caras sabem... A gente sabe que a gente tá num estado falido. Obviamente não dá pra negar isso. É um estado falido que passou por pandemia, Que passou por agora essa questão ali de enchente. Sabe que os donos não tem uma moeda pra dar. Mas o momento que a gente se fortalecer, mano... A gente... Tu tem noção que a gente bota o Zeca Pagodinho Como presidente da república? Não, né? Sim, não. E a gente precisa disso. Não, é verdade. Não, cara, até esse ponto que você tocou é verdade mesmo. Tem grupos que poderiam ajudar. Tipo, a gente sabe que a gente é um grupo médio, né? A gente não tá assim... Nem naquela escala ali das bandas que estão aí girando. Mas que podiam ajudar. Não só a gente, mas tem muita banda que podia ajudar. Porra, tá maluco, cara. A galera, entendeu? Eu sempre queria dizer, cara... O não a gente já tem, né? A gente corre atrás do sim, né? Tipo, cara, ela bota no meu grupo lá assim... Tá, não, eu vou botar, cara. Se não rolar... Meu, eu não te incomodo mais. Mas é um lance de chance, né? Pra poder fazer um som ali. A gente resolveu... Pô, cara, eu tinha condição de fazer um som naquele lugar ali. Mas também a gente também nos preocupa muito. Porque se tiver que acontecer, vai acontecer. Não adianta a gente querer... Moçar uma situação, né? Nem que seja na base da... Se não for no amor, vai no tambor, Jarrão. Azar, né? Os guris são assim. Mano, mandar um grande beijo pra todo mundo que tá ligado aí com a gente na programação. E a pergunta que eu faço, Jarrão... Agora eu vou fazer uma provocação, tá? Fala aí. Cinco anos de existência. Obviamente que a comunidade do Partenon abraçou vocês de uma maneira absurda, tá? E... Não tinha, de repente, a necessidade de vocês estarem, inclusive, aqui na rádio. Mas estão. O que que leva o grupo Samba Pocket, pós um estado falido, né? Pós pandemia, pós enchente, com tudo que aconteceu, estar ainda tentando uma oportunidade no meio dos tubarões em Porto Alegre? O que que motiva vocês? Cara, eu vou te falar que a gente... Como é que eu te falo? Eu não vou te dizer. A gente tem aquela coisa assim, cara, a gente vem numa comunidade, a gente tem aquela coisa de querer se representar e votar, assim. Que, tipo... A gente tem o valor... Independente da onde a gente mora, né? Porque a gente tem que falar, ah, as caras são lá... Eu já vou... Aconteceu uma situação, a gente foi tocar no lugar. Gente, assim, nível... Sabe? Claro que vocês somos, porque... Ah, porque a gente ouve tanta coisa ruim de lá. Não, realmente, tem coisas ruins quando tem coisas boas, mas... Não quer dizer porque a gente é daquele lugar que a gente é... Faz essas coisas que acontecem lá. A gente tá ali pra fazer o nosso som e levar um pouco de alegria pras pessoas que estão aqui, mas... As pessoas, às vezes... Aquele negócio que eu tava falando de tu ir no lugar, que as pessoas vão desassociar o Zé da rádio com a... Entendeu? É mais ou menos assim. A gente tá ali, não é... O tal do pré-conceito. Isso, exatamente. Mas isso aí a gente tira de letra. E não é pré-conceito, é o pré-conceito. E o que que motiva vocês, cara? Porque, tipo, vocês são reis no... Meu, se vocês são reis lá da... Não, vamos falar bem certo. Vou até tirar meu casaco agora aqui. Vocês, meu... Tem noção, cara? Que o Samba Pocket, ele é uma realidade muito forte dentro do Partenon. E eu sempre fico muito puto quando falo Partenon aqui, ainda mais o Léo. Porque como se Partenon fosse um, né? Mano, Partenon é gigante. É gigante. E, cara, vocês já são abraçados. Vocês já têm um reconhecimento lá. Tá? Olha a provocação que eu vou fazendo. E o que que motiva vocês a querer sair de lá, cara? Vim pro centro, vim pra essa cidade baixa, vim pra quarto de cima. Por que, cara? Porque não dá pra ficar lá. O que que motiva? Acho que o motivo é porque tem... Acontece, às vezes, as pessoas... Ah, vocês só vão tocar aqui, senão não vão sair daqui. Mas, cara, graças a Deus, a gente... Olha, a gente roda bastante. Por exemplo, ontem a gente fez o Barcelos lá. Amanhã a gente tá indo pra Camacô, a gente tá indo viajar amanhã. A gente já teve... Fomos pra Curitiba, a gente tá indo aí por aí. É que não é que ela não tenha toda aquela visibilidade que outras guardas têm, né? Mas a gente não paga graças a Deus. A gente toca quase todos os final de semana, cara. Graças a Deus. Que legal, cara. E não era mais fácil só ficar ali na... Ali na comunidade, cara, tomando um gelinho. Na nossa comunidade... Ó, vou te falar, você me enra. Na nossa comunidade, ela tá... É complicado a gente fazer alguma coisa, cara. Que loucura, cara. Tá bom. Tem a cervejaria lá, né? Tem a truca lá, né? Que voltou agora, mas ficou um bom tempo parado. Ficou um bom tempo parado. Ficou um bom tempo parado. Ficaram, sei lá, acho que... 3, 4 anos é uma parada. Meu, eu vou falar uma parada que parece peseira. Eu nunca botei o pé na cervejaria, mano. Pois é, eu moro ali do lado faz 4 anos que eu não vou lá, cara. Eu tenho medo, na real, da cervejaria, cara. A cervejaria, ela tem uma parada, cara. Ela tem uma magia, tipo... Uma magia, tipo o samba da galeria, cara. Que, tipo, nunca fui também no samba da galeria. Que é uma parada, tipo, caverna do dragão, tá ligado? Que tu entra, se tu encontrar o mestre dos magos, já era. Eu tenho medo, cara, por causa disso, cara. Eu tenho medo de entrar lá e, meu... Se a gente, a gente, sabe, né? Mas ele também mata bonito pra caramba. Não, é lindo, cara. E existem duas diferenças. Tem a pessoa que é curiosa e a que tem medo. Quando é curioso, dá problema, tá ligado? Que aí, ah, eu vou lá matar a minha curiosidade. Agora, quando tem medo, mano, eu tenho receio. Porque, tipo, meu, é um samba de comunidade gostoso, cara. É uma parada que daqui a pouco eu vou me sentir tão em casa que eu não quero ir embora. É, eu não quero ir embora. Falando em samba de comunidade, tá rolando um projeto lá do Cabeça, do Cabaco, lá da Resenha do Cabeça, que é nos braços da comunidade, lá na sede do Flamenguin, lá. Mentira! Sábados, né? Sábados. É, sábados. Que legal, cara. Começa às 9 horas, vai até às 5 da manhã. Amanhã tem o grupo que loucura e o grupo com a Resenha do Cabeça, amanhã. Mas não dá pra ir. A Samba da Brisa, é mentira, é mentira. Mas aparece lá, cara, bem legal. Eu tenho medo, cara. Não, mas ali é mais tranquilo. Ali, ali, ali é um pessoal mais... O sol baixou, o sol baixou, tu consegue ir pra casa tranquilo. Não, ali não dá nem tempo, nem vai ser o sol, entendeu? Não, mas o meu medo é ficar... Quando tu for lá, tu avisa a gente que vão ficar contigo lá. Mas aí é pior, cara, que aí eu não volto, tá entendendo que não dá, cara? Tem lugar... Agora eu vou ficar mais confundado ainda. Aí tu vai ficar... Ó, tu vai ficar ligando a gente no danço da comunidade. Só piora. Mano... Mano, rapaz, não. Vai com nada, dá uma metrô que daí, por aí não vai conseguir sair disso. Mano, só se eu for lá não, tá ligado? Não adianta o meu tamanho, entrega tudo, cara. Não adianta. Cara, e eu quero saber de vocês aqui, há cinco anos de assistência, né? Tocando por diversos lugares e agora eu vou incorporar aqui o Junior Belo pra perguntar pra vocês agora aquela parte do Junior Belo que ele vira de ladinho e pergunta, tá, cara, o que vocês estão pensando pro restante do final do ano agora que vai vir música autoral, como é que tá a organização agora final do ano pra 2025? Cara, na realidade a gente era pra ter gravado uma música já, o ano passado, acho que é o ano passado, o início do ano, mas daí por motivos que o vocalista saiu e a gente acabou não deixando de lado, né, mas agora que a gente tava conversando ali com o Junior antes ali, né, nesse projeto de vocês, a gente vê se consegue fazer também, porque a gente vê e vai bem legal, cara, parabéns pelo projeto de vocês, a gente vê que é de ótima qualidade, então a gente quer, até o Wilson tinha falado já, ah, meu Deus, vamos ver, aí agora como o Junior explicou como é que funciona, a gente vai ver se faz, né, porque é o seguinte, até pra, como a gente tem esse audiovisual, a gente conseguiu rodar bastante através desse audiovisual, e de repente, de repente, tendo uma música, ela fica mais fácil também, né? Tem uma mensagem aqui, te mexe, Ted, não sei se é referente, é um amigo nosso que não vê, eu não sei se daqui a pouco é sobre isso, não, imagina a nossa lá, quando ele não vê, o Jeffinho não vê, tá trabalhando, mas não, cara, a gente tem vontade de gravar música autoral sim, uma música própria, entendeu? A gente tem, vamos fazer algo com vocês, né, agora tá tudo certo. É, cara, e esse projeto aqui da rádio, Não Vendendo Meu Peixe, mas é sobre tudo que a gente tá conversando aqui, cara, enalteceu que é nosso, que antigamente, o que acontecia, as bandas que ele tem uma música autoral, não sei o que, meu, vou fazer uma música autoral, pegava primeiramente, a compositor do Rio, aí metia as guias e tal, mandava pro Rio pra masterização. Sim, sim. Aí, Rio, São Paulo, e a gente tem tudo aqui, a gente tem diversos músicos bons, a gente tem produtores bons, e a gente procura fazer exatamente isso, esse projeto do Acústia, Novo Metrô, na realidade, conforme eu sempre gosto de dizer, não é pra gente botar dinheiro nos bolsos, é pra gente conseguir fazer, movimentar a cena e provar pro Brasil, mano, que aqui sim, mano, todas as bandas que vêm pra cá, né, ou cantores, solos, que estouram aqui primeiramente no Porto Alegre, pra depois no Brasil, estouram devido a vocês, saca? Não, isso é verdade, cara, que nem os caras falam que o termômetro é o Porto Alegre do Rio Grande do Sul, né, pra saber se o artista tá ali, se o artista tá ali, foi pro Rio Grande do Sul, é porque a coisa tá acontecendo, né. Não, e é devido a vocês, cara, que geralmente todos esses artistas que por aqui passaram, você tem história com eles, tá, toquei com eles, fiz um cavaco, fiz uma voz, fiz isso, fiz aquilo outro, saca? Tem até uma música, ele canta, como é que é do menino aquele lá, teve aqui o... O Ramon Ramos? O Ramon Ramos, é uma música, tipo, eu não conhecia, né, acho que é do Rio, ele, né? E conhecia através dele, e depois tu vai vendo, pô, o cara tem música, ele faz música muito com o Gabrielzinho, eu acho. Olha aí, que loucura. Se eu não me engano, ele faz muita composição, eles fazem junto, ele é um outro menino que eu não lembro o nome, e que nem tudo isso, a gente vai conhecendo, nós vamos conhecendo através da gente mesmo, né, os cantores, né, porque ele tá tocando, pô, mas quem é esse cara aí, pô, depois vai saber que o cara já tem música com um monte de gente. Tá entendendo. E a gente tá cantando música com os caras há anos e nem sabe, né? Tá entendendo. E é bom deixar entre nós aqui, cara, mandar um abraço aqui pro Ted aqui, tá mandando mensagem aqui, eu vou ter que parar tudo aqui pra ver todas as mensagens aqui que o Ted tava mandando, mano, deixa eu só voltar aqui. Smash, Ted. Espera aí. Alô, Jarrão, manda um salve aqui pro grupo do Derretimento. Rapaz, o Derretimento, tudo certo. Cara, vamos babuçar o negócio. Ai, ai. 17 horas e 48 minutos, tem o Lucas Oliveira aqui, vamos, maestro. É, meu galo. Vamos, Lucas. Vamos, caco. Smash, Lulo, velho. Tá aí, cara. Vou te mandar um presente pra ti, Zé, falou. Mandar aqui o Marcelão, ligado, que a gente tá meio que samba pocket. Alô, Marcelão. Tamo junto, Marcelão. Rapaziada, tá aí. Liga aí, Riquelma, fica bagunçando. É. Jarrão. Opa. O Feijão pediu um salve. Alô, Alex Gneto. Esse rapaz é o seguinte, era integrante do Previdência. É. O Feijão? É o da Boina. Eu tô ligado quem é o Feijão, mano. É o que é da Boina. Porque, tipo, sabe ali na... Eu tenho um parente na Rossio. E aí ele mora na Rossio, bem na frente dos meus parentes, cara. Eu vivi ali. Eles lábam ali, às vezes, com uma cervejinha. É ele que tá passando. Feijão, cara. Tá aí. O samba na Rossio ali. Tá? Tô fiquei sabendo? É. Eu tenho medo de ir pra lá. Aproveitar já... É, ali, ali, tá perto. Aproveitar a oportunidade aqui, cara. Fazer um convite pra galera que agora é dia... De agora não, né? Porque tem um mês ainda. Dia 6 de outubro a gente vai estar comemorando nossos 5 anos de resistência lá no DB Pub ali. Tem que conhecer esse lugar, bacana. 5 anos de resistência. Sim, de resistência. DB Pub ali. Abra dar um abraço pro Aurélio, pro Luamba, rapaziada também que vem fortalecendo a gente. Fica bem no enfrente o viaduto da São Jorge. É uma casa nova ali. Cara, fiquei... Olha que coincidência. Porque eu acho que eu vi hoje uma postagem sobre isso. Não sei quem que tá fazendo esse final de semana, inclusive, lá. Eu falei, meu, enfrente a igreja São Jorge. É, resenha do Noi e seleção do samba. É, o Lan Charmes e seleção lá. É. Tá, mas era ali do lado onde que aconteceu o samba do esquenta? É do outro lado? Do outro lado. Do outro lado da loja Colombo ali. Tinha uma casa Bahia antes, lembra? Sabe o Dog da Bento ali? Tô ligado. Caca Sangue, você passa por ali, mano. Pra comer uma coisinha antes de ir embora? É na frente? É na frente? De frente. DB, pô, vai ter um logo. Que legal, cara. Que demais, mano. A casa tem acho que um mês e pouco, dois meses e pouco. Bem legal. Lugar bem bacana. Meu, e eu fico feliz, velho. Eu fico feliz de verdade, porque é mais um lugar pra segurar o BO de você, saca? Então, se vocês verem lá, manda um abraço pro pessoal lá dessa casa, hein, mano. É, o Lau, quem faz lá, quem organiza a Luana, o Chanes, o Pagode Chanes. Tem o Aurélio lá, rapaziada toda, que tem que fazer esse pagode aí. Eles estão fazendo as quartas também, resenha de quartas. Que legal. Eles pegam um músico de cada banda, né, e faz uma seleçãozinha. Seleção, bem legal, alugado. Tem que ir lá uma hora conhecer lá, cara. Ali é tranquilo, dá pra tu ir. É, ali é na frente da Igreja São Jorge, ali eu tomo uma espadada se eu me passar ali, mano. Eu me passava todas as vezes. Aí é a fusão de macomba. Então, eu fico com o convite pra dia 6 de outubro, a gente vai estar fazendo nossa festa ali. 6 de outubro? 6 de outubro não é o dia da eleição, mano? Não sei se ele é eleição. É? É. Nem sei o dia da eleição. A partir de qual horário? A partir das 18? Ah, não, então tá tudo certo. Não, depois que, depois que encerrar tudo. Ah, não, tá tudo certo. Ah, não, depois tá tudo certo. Ah, mas tem mais de 15 atrações. Vamos ter uns aqui. 15. Everton Donetsk, Alex Samba, Zico, Pozzolino, Cabeça do Cavalho. Luiz Wagner. Luiz Wagner, pega essa, pagode na galera. Uma galera, tudo imagina de banda, vão estar lá. E vocês são nossos convidados também, tá convidados. Tindo certo. Tindo certo. Tá, mas me diz uma coisa, esse evento está no dia 6 de outubro, com a abertura dos portões a partir das 18 horas. Tá, mas aí não é confidado. Como é que faz? Como é que... É gratuito? Até um certo horário vai ser entrar na... Vai ser lista free? Vai ser lista ou vai ser... Chega aí. Com nome da lista, free até um certo horário, né? E quem é que tá organizando essa lista? Na realidade, tipo, daí agora como a gente lançou hoje a data, né? Aí, tipo, pode mandar pro nosso Instagram lá. E como é que é o Instagram de vocês? É arroba Samba Pocket Oficial. Arroba Samba Pocket. Aí pode mandar pro Instagram ou pra muitos integrantes. Que o pessoal aí que tem o Instagram deles, manda o nome lá. Alô Ted Black, faz o seguinte, coloca aí o arroba dos guri aí, já que ele tá aqui numa resenha absurda aqui. Já bota o arroba dos guri. É que trabalho bom é esse dele, né? É. E o Junior Belo falando aqui, ó, que maneiro, cara. Que maneiro. E é mais uma casa, cara, que segura o B.O., diversas atrações. O meu querido Demetrius vai estar lá também? Vai estar Demetrius Boêmio. Que legal, cara. Ali Oliveira, Rafinha vai estar também, Luancha vai estar... Tudo que a gente tem vai estar lá nesse evento. E uma parte dessa rapaziada fez parte do Samba Pocket também. É, na verdade, muita gente que eu falei que já tocou com a gente, entendeu? Como eu te falei, que a gente pegava geralmente um e outro, então, tipo, o Belim, né? Com a Léo Oliveira, que era do Samba, que tocou com a gente. O Rafinha também tocou. O Leozinho, Leonardo Bagos. Ah, tem uma galera. Se eu for falar o nome de todos, eu vou acabar esquecendo alguém. Eu vou ser injusto aqui. Que demais, cara. E, novamente, que antes da gente terminar essa resenha, cara, eu queria... Como é que a gente faz pra... Porque, obviamente, a gente sempre fala isso, né? Porque, lamentavelmente, eu já estive do lado de produtor e eu sei que até pra venda de shows tem que ter o maldito engajamento. Eu falo maldito, saco? Porque, cara, eu vejo vocês muito... Os artistas, eu sempre falo isso em todas as entrevistas, cara, vocês acabam sendo muito escravos das redes sociais. Não é simplesmente... O Samba Pocket não pode simplesmente se preocupar com a questão do repertório. Não, mano, aí vocês têm que cuidar da foto, de aniversário, do cabelo, da roupa, das redes sociais... Do som. Do som. É uma cacetada. E, inclusive, também, engajamento. E eu sempre falo pros ouvintes da Rádio Novo Metrô que é sempre de suma importância seguir nas redes sociais. Que até isso, pelo incrível que pareça, ajuda pra venda. Como é que... Qual é a fonte maior de venda de vocês? É o Instagram? Cara... Como é que vocês estão usando pra se divulgar? A gente chega a muitos lugares por indicação, né, cara? Tem muita gente que indica a gente. Mas até pro Instagram também tem muita gente que tem que procurar. Como eu te falei, a gente sempre a intenção era tocar em eventos. Lembra assim, aniversário? E, cara, aí, a gente continua fazendo muito isso. E como é que tá agora? Como é que é o Instagram de vocês? Eu quero que vocês repitam pro pessoal já seguir. Samba Pocket Oficial, tudo junto. Tudo junto. É, lá fica por dentro de todos. Camarins, fotos, entendeu? Tá, mas aí tem o YouTube também? Tem, tem lá. Como é que é o YouTube? Daí no YouTube lá só botar Samba Pocket. Samba Pocket também? Eu agradecer lá, tá lá no audiovisual. E tem no... Ah, não, mas é, regravações aí não pode estar no Spotify, né? Não, não pode. E no Brasino, tem algum... Vocês estão no Brasino também? Não, não, não. Nem tem ideia de abrir um canal lá? Na realidade, a gente, vou ser bem sincero, em relação a algumas coisas da rede social, a gente é meio precário, assim, sabe? A gente tem Instagram, né? Claro, a gente tem alcance, mas a gente falou de Spotify, a gente não teve acesso ainda, né? Mas a gente procurou tentar fazer isso pra melhorar também, né? Pra ter mais alcance. É, mas é um passo após o outro também, não dá pra se acelerar já. E o Ronaldinho falou que vai chegar lá também, ó, viu? Ó, a galera toda que conhece a gente que é músico, conhece, pode chegar lá, porque são todos bem-vindos. Então, dia 6 de outubro, a partir das 18 horas... Deixar o seu voto lá... Sim. Tem pambi ali na... Aparece... Aparece pode, né? É, ali, Aparece. Tem 2, 30, eu acho que são... Não, 22, 70 o número... Deixa eu ver aqui, vou ver direitinho aqui pra... Pra não cometer o erro aqui do Iberê, assim, deixa eu ver aqui, só um... Então, lá me chamou aqui o Ed Gomes aqui, sim. 15 horas e 55 minutos, mandando um grande abraço aí pro Ronaldinho, pra todos os outros ouvintes que por aqui tão passando, Marcelão, tive o prazer de trabalhar com o Samba Pocket... É o Marcelão. É o Uber desgurir. Aguardando a música autoral de você, sucesso sempre, guris, a Fernandaste. Ah, negafi. 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 É. 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 Eu também só tô ligado, mano, que eu também já não sou muito de data. Eu faço 4 eleições, mas eu não passo de nada. Esse ano eu vou ter que passar na foto pros amigos, né? Se ligar. Mas, se tá todo mundo convidado, vocês também são bem-vindos à nossa festa lá. Vai ter sofá pra quem tem acima de 40? Não, tem todas as estruturas lá, só mais. É de sofá. Vai ter uma coisinha lá, um Danone, de presidência duvidosa, pra quem paga mais de 79 pessoas alimentícias? Não vai. Quando você tá na foto, eu já vou fazer, ó. Posso mandar um abraço aqui, meu rapaziada? Deve. Queria mandar um abraço pra rapaziada do Derretimento lá no Samba. Eu não vou falar o nome de todos, se de repente eu vou se parecer, mas eles sabem que é pra eles, né? Mandar um abraço pra minha rapaziada. O Derretimento se encontram, geralmente, no domingo. Não, o Derretimento é exatamente o Derretimento. É, no domingo. Ai, pai, para! Sabe aquele grupo que sempre tem alguém agora? Não, eu sei, nem fala, nem começa. E queria mandar um abraço pra minha mãe, mandar um abraço pra minha irmã que tá hospitalizada lá, mas vai dar tudo certo com ela, mandar um abraço pra minhas sobrinhas, pra minhas filhas. Mandar um abraço pra minha esposa, pra Liliana, pra minha encheada também, Helena lá. E pra todos os amigos, pra todo mundo que gosta da gente, obrigado pelo carinho. Agradecer vocês pela oportunidade de a gente estar aqui. Tá maluco. A gente ficou bem feliz de estar aqui, a gente tá bem ansioso pra estar aqui. Mandar um abraço pro Vinicius, que a gente vai estar amanhã lá em Camacô, lá no boteco do Vini, lá. Tá fazendo um som lá, mas em Camacô é o meu lugar que a gente vai bastante, gente. Porque esse ano a gente já foi umas quatro vezes pra lá. É. É, então é um pessoal também que sempre nos recebe muito bem lá. E é isso, cara. A gente tá indo na correria, aí, cara, do... Construção nos espaços, ele sabe que é difícil. Mas não temos pressa também. Fazer nada, queria deixar um abraço aí, né? É, quer deixar um abraço aí, Zé? Eu quero. Deixa um abraço pro meu filho, o Mário. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Um abraço pra todo mundo da Rádio Metrô, né, que... São nossos padrinhos, enfim, que fazem tudo acontecer. E dizer que também aos músicos, como você falou ali, dá valor mais porque é nosso. E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho o prazer de trabalhar com o Samba Pocket, Alex Samba, Demécio Boêmio. Então eu tô muito feliz. Dinheiro e fama eu não tenho, nunca gravei CD, mas... Enfim, eu tô aí na correria também, na luta. E ser parceiro de verdade, você tem que aparecer lá. Até eu vou ficar dessa vez, que eu não tô mais, mas... Sei, eu vou ficar. Já ia esquecendo aqui, mandar um abraço pro meu amigo Jorge Leonardo, né, o Leonardo também é meu parceiro, tá lá, mano. Manda lá pra minha amiga também, ali do Marrom, estão lá na casa dos ingleses lá. Então, rapaziada, a gente fica feliz, esqueci que eu mando mensagem pra gente, a gente fica bem feliz mesmo, né, cara. A gente tá podendo vir aqui, mas, como eu falei, a gente tá aqui representando a nossa comunidade, né, nossos amigos, né. E é isso, cara. Meu, vocês estão aqui, eu sempre gosto de dizer isso, cara. O cara tem que ter, no mínimo, três no meio das pernas pra poder chegar na rádio de novo metrô, que muita gente não sabe que a parada é nacional aqui, saca? Não é uma rádio de bairro, né, depois que o Ferruz chegou aqui. E vocês não são representantes do Partenol, mano, vocês são representantes do pagode gaúcho, saca? É o que eu sempre falo pro pessoal, o pessoal tá com... Chega aqui, bah, mano, mano, respira, saca? E, tipo, vocês são representantes do pagode gaúcho, ponto final. E, cara, eu nunca desejo sucesso, Jarrão, pra ninguém que senta na minha frente. Eu falava antigamente de sucesso aqui, sabe? Mas, meu, sucesso é a gente conseguir sair todo dia pra rua, de cabeça erguida e voltar pra casa. Tu conseguir matar três leões e chegar com um quarto e entregar pra família e tu ficar com a metade pra tia ali. Meu, isso é sucesso. Mas eu vou desejar sempre do fundo do meu coração, cara, muita prosperidade no trampo de vocês. Cara, eu tenho um respeito absurdo pelo trampo que vocês fazem, não é de agora. Conheci vocês, acho que, através do meu gordinho, do Anderson Nunes. Pô, o Anderson parceiro também vem nos ajudando bastante também. Mano, cara, eu só tenho uma ressalva pra fazer, cara. Por que que demoram tanto pra vir na rádio? Eu não sei se é medo que vocês têm, eu não sei se é... Ah, meu, isso aqui... Meu, só pra te ter uma ideia, tu não saiba disso. Cara, eu me formei por vocês, mano. Sabe? Eu me formei pela comunicação. Eu sou um veículo de transporte sem vocês, não tenho... Não, cara, até agora, essa vez, agora o Wilson falou assim, me chamou, meu, quer fazer a rádio lá. Daí eu, tá, cara, vamos, vamos fazer, daí... Só que o Wilson sabe como é que ele é, sabe, né? É, é cheio de problema. Não, é, pá. Abraço pra do Wilson. Cheio de problema. E daí ele me chamou assim, ó, cara, tá um dia assim, tá, beleza? Só que daí eu não me falou o rádio, não me falou nada. Depois ele, quando ele veio, ele pegou, me manda aí o Lobo, manda a foto da ele lá. Eu, não, então, agora vai rolar, então... Meu, na realidade, assim, eu não esperei, não precisa ter atravessador, mano. Que eu sempre gosto de dizer isso aqui de vocês. Fala do músico. Obviamente, meu, vem, dou-se encontro, vem aí, onde que tu tá sentado. Já sentou o Eder Miguel, já sentou... Diversos grandes artistas, mas vocês, que são os artistas que seguram o B.O., são vocês que estão aqui fazendo a máquina girar dentro do Rio Grande do Sul. E isso aqui é um espaço de fala de vocês, então não demorem pra voltar. Sim, então, agora, quando estiver na semana do nosso evento, a gente vem aqui, a gente vem fazer um somzinho legal, a gente traz a galera aqui. Já é? É, e vão divulgar. Traz a corda, fazemos aquela paradinha. Vocês irão fazer direitinho, né? Isso, traz uma coisinha. Sabe os preto velho de flora, tá ligado? Que tem gente que tá devendo, chega na flora, ele só entrega as moedas na botinha. Aí tu chega aqui, vê o Zé, já deixa uma coisinha pra mim aqui, por baixo, tá ligado? Sim. Ó, pra te hidratar e vamos de samba. Debaixo das câmeras. Tá entendendo? Mas é isso. Não, mostra pro Juninho. Mas é isso, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Que é isso, cara. Que é isso. A gente tá aqui, falo em nome de todos aqui. É. A gente tá muito feliz de estar aqui hoje. E vamos embora. Vamos embora. Meu, eu tenho pavor de terminar a entrevista, juro por Deus, cara. Não, cara, legal, né? Eu tenho pavor, cara, mas aqui eu tô com o samba VIP, eu acho que é samba VIP, que já tá agora aqui pra frente. Só vigarista ali. Já dei uma olhada daqui, ó. Não é verdade? É samba Vig. Então, né, nem é VIP, é Vig, é de vigarista, né? Vigarista, é. Tá. Só ó. Mas, meu, vamos terminar, que aí não me dói. Eu descobri uma maneira que não me dói de terminar a entrevista. E não é entrevista, é resenha, né, cara? É, vamos de samba, terminou o samba, eu desligo aqui as câmeras aqui, a gente se beija e já era. Muito prazer, esqueça o que passou. Eu vim te dar felicidade, e te amar de verdade, o passado não vale mais nada. Me amarrei de graça, quero te amar e dizer, eu amo você. Estava te esperando, amor, muito prazer, esqueça o que passou. Eu vim te dar felicidade, e te amar de verdade, o passado não vale mais nada. Me amarrei de graça, quero te amar de verdade. Quer dizer, eu amo você, meu bebê. Fala, Feijão! Tá aí, cara, samba pocket, pra conhecer os guris mais, os Instagram, os arroba dos guris lá, ele, tá tudo lá no samba pocket? Tá lá, tá lá na... Nabil. Nabil. Tá, e me diz uma outra coisa, uma curiosidade minha, uma pergunta importante, tá todo mundo com nome no vídeo? Tudo tem CEP, os guris? Tá tudo certinho em casa? Claro, claro, claro. Não tem se dar rebote, que vai dar rebote, cara, que as guris gostam dos gaúchos, não. Tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então tá bom. Se ligar, hein? Obrigado por ter vindo no vídeo da Rádio Nova Metrô, cara. Eu vou trazer a chamada comercial, terminar a live por aqui.